Sim! Bora lá pra mais um vídeo rapaziada, vamos estar rodando a nova roleta da Fenec lendária. Essa roletinha aqui que acabou de chegar pra gente, a gente vai estar tentando a sorte aqui com poucos giros como sempre. E bora lá rapaziada, vamos ver se vai vir a tão sonhada arma lendária com poucos giros. Pra quem não sabe, eu giro todas as roletas do jogo 4, 5 ou 6 vezes. Vou tentar a sorte com metade dos giros da roleta. Esse sempre foi o meu ritmo, eu nunca deixei de rodar nenhuma roleta. E vamos lá né, vamos tentar a sorte aqui. Vamos ver o que que tem aqui de skin que a gente vai ter interesse, certo? Tem essa locus aqui, nossa mano, essa locus aqui é linda demais hein. Nossa, já curti hein. Faca dobrável, diferenciada. É, esplayzinho. Skinzinha do carro, antelope. Cartão de visitas. Vamos ver esse emoji, arranhado. Só quero ver isso. Ele fez tipo sim, a comemoração do CS7 mano. Olha lá ó, ó. Ó, fica vendo ó. Caraca mano, isso porque eu comecei o vídeo falando isso daí velho. Que coincidência. É, wing switch aí diferenciado. É, trofe. Ah, o trofe tá bem básico, mas tá bonitinho. Esses skinzinha da personagem, show do fall. Sei lá como fala. Bem fantasiada aqui, com tema chinês né. Tá mais ou menos, eu não curti muito não. Skinzinha aí da Fennec lendária. Quando você mata o inimigo ele vira... Um dragão mano. Cara, a Fennec tá bonita hein. Meritinho aí diferenciada, certo? Então vamos lá rapaziada, vamos tentar a sorte. Eu tenho bastante cupom de desconto. Então nosso primeiro giro é apenas um CP. É, eu tenho uma Fennec paint win aqui no jogo. Que é uma épica. Eu acho ela super roubada. Eu já comecei pegando o pior item da roleta. Eu já tenho uma Fennec paint win que ela é super roubada. A única coisa que eu tenho interesse por essa roleta é a Fennec e a Locus. O restante tanto faz como tanto fez. Se cair em cima de novo a roleta é a roleta programada. Pra cair três itens em cima e três itens embaixo, certo? Então tem que tomar cuidado com essas roletinhas programadas. Que a arma lendária possivelmente só sai em último giro. Se cair em cima, esquece. É programada. Ó, não tá em cima. Não tá de boa. Pegou o emote aí do Cristiano Ronaldo. Misturado com Goku. Ah, não, mano. CR7 com Goku. Bora lá. É, quarto giro. Agora possivelmente vai cair no cartão de visitas, tá? Caiu dois aqui do lado direito em cima. Agora dois do lado esquerdo embaixo. Fica vendo. Não, não caiu. É, rapaziada. Acho que eu vou parar por aqui, hein. Eu não vou puxar o quinto giro, não. Vou ficar aqui no quarto mesmo. Já tem uma Fennec Pantuin. Se eu caísse nela, eu ficaria feliz. E não caiu nem na Locus aí que eu tava querendo. Aí zoou, hein, Activision. Aí zoou, hein. Nem pra vir, pelo menos, a Locus. Então aí, peguei o... Splay. Esquimza do... Antelope. E a CR7 com Goku. Então praticamente o vídeo foi isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Boa sorte pra vocês que forem gerar a roleta. Se vocês gostaram do vídeo, deixem um like. Se inscrevam no canal se não for inscrito. E até o próximo vídeo.